Vem cá Tudo bem, eu te entendo, tá doendo Você não consegue enxergar que vai melhorar Mas o que você não pode entender, deixa comigo que eu vou cuidar Eu me apresento como um gerador particular Condutor de forças, quando a sua acabar Eu sou exatamente o que você tanto precisa Um amigo, um colo pra chorar Eu me apresento como um gerador particular Condutor de forças, quando a sua acabar Eu sou exatamente o que você tanto precisa Um amigo, um colo pra chorar Vem cá Me abraça bem forte E segura em minhas mãos Eu quero contar pra você Vem cá Isso é só uma fase Um pouco mais difícil Logo, logo termina E você vai ver que isso foi só um contexto Pra escrever um belo texto Que o mundo vai ver Aonde vai estar escrito assim Doeu, eu chorei Mas consegui vencer Eu me apresento como um gerador particular Um gerador de forças, quando a sua acabar Eu sou exatamente o que você tanto precisa Um amigo, um colo pra chorar Eu me apresento como um gerador particular Um gerador de forças, quando a sua acabar Eu sou exatamente o que você tanto precisa Um amigo, um colo pra chorar E aí E aí E aí